Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e seguinte, galera, vamos fazer um trato aqui, ó, um trato, um trato. Se vocês baterem 15 mil likes nesse vídeo aqui, eu faço o mais rápido possível a série que vocês tanto querem do Saruto. Mas, mano, o mais rápido possível mesmo, sabe? O mais rápido mesmo. Mas tem que bater 15 mil likes, galera. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e mandar pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta de Boruto, beleza? Então, arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, velho, se inscreve, mano. Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, eu tive que achar o tio Sasuke pra contar o que aconteceu agora. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou contar pra ele que o irmão dele tava na vila e por que o irmão dele? Por que que era o Itachi em vez de algum outro ninja? Não sei. Tá, mas tem que achar o tio Sasuke. Tô sentindo o chakra dele dentro da minha casa. Onde será que ele pode estar? Onde será que ele pode estar? Ai, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Tio Sasuke! Oi, oi, Boruto. Onde você tá? Tô aqui. Aqui aonde? Aqui em cima. Ai, calma que eu tô indo, 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 tô indo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tio Sasuke, tio Sasuke, tio Sasuke, o que você tá fazendo na minha casa? Oi, 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 oi. Por que você tava mirando com o Nair na minha cabeça? Não, eu me assustei, foi sem querer. Ah, tio Sasuke, você me irrita, mas tá, agora eu não tenho tempo pra isso. Tio Sasuke, eu acabei de lá... O que? O cara é você. Eu acabei de lá ver a sarada e você não sabe o que aconteceu. O quê? O que que você foi ver lá? Ai, como que eu vou te contar isso? Meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, como que eu vou te contar isso? Tá, lá tinha muitos ninjas dambu, né? Hã? Ai, meu Deus do céu, isso vai ser difícil de te contar. Meio que tinha muitos ninjas dambu e eu senti uma pessoa com o meu olho que ela era meio diferente das outras. Uma pessoa que você sentiu que era diferente das outras? Como assim? É, você sabe que o meu olho consegue ver, tipo, chácaras em puro, né? Sim, sim. Eu consegui ver uma pessoa que era... não era normal, ela era meio que reencarnada, sabe? Uma pessoa reencarnada? Quem que tava lá? Era o Eto Tensei? Era o Eto Tensei, mas você não sabe quem que era essa pessoa do Eto Tensei. Quem? Fala logo. Ai, era seu irmão, tio Sasuke. O Itachi? Era seu irmão, ele... Por que você tá fazendo isso comigo? Não, nada, eu fiquei só nervoso um pouco. É, ele tava lá, tio Sasuke, eu consegui ver, eu vi, é um ninja muito habilidoso. Só não entendi por que que o Kawaki mandou ele aqui pra vir pegar a sarada. Então o Itachi tá aqui? Sim, ele tá reencarnado, tio Sasuke, mas calma, 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 calma. Eu tenho que ver ele, eu tenho que ver ele. Não, ele já foi embora, ele já foi embora da vila, ele conseguiu o que ele queria. Ele já foi embora? Sim, ele conseguiu fazer o que ele queria, tio Sasuke. Mas ele falou alguma coisa de mim, alguma coisa? Não, ele... eu falei um pouco com ele, sabe? Ele falou que, sei lá, não tá orgulhoso de você e as coisas do tipo. E ele conseguia controlar uma parte do corpo dele, mas uma grande parte do corpo dele tava sendo controlada pra quem invocou a do Tensei, tio Sasuke. Eu conheço muito bem o Itachi. Ele nunca deixaria ele ser controlado por completo. Logo, logo você vai ver que ele vai sair desse genjuto. Ai, mas ele conseguiu, tio Sasuke, levar o que ele queria. O que que ele levou? Ele veio aqui pra levar a Sarada. Ele levou a Sarada? Não, não foi bem assim que aconteceu. O que que ele levou? Como eu te falei, ele conseguia controlar uma parte do corpo dele, né? Ahn. O Kawaki mandou ele vir aqui e pegar a Sarada e levar pra ela, porque ela tá grávida, né? Uhum. Ele conseguiu levar só uma parte do chakra dela, da Naoli. Calma, Tzassuke, calma Tzassuke. Isso não vai resolver nada agora, calma. Hã? Calma, ele conseguiu levar. Só não entendi por que que ele levou só uma parte do chakra em vez da Sarada inteira. É lógico que isso é muito lógico. O que que é lógico? Você vai ver. Daqui a uns dois dias, você vai ver esse seu descuido. O meu descuido? É. Por que meu descuido? Você, em vez de impedir ele. Você sabe que seu irmão não é um ninja fraco, né? Eu sei, mas você devia ter impedido ele. Ah, beleza. Eu fui atrás dele. Quando eu vi, eu tava dentro da cabeça do Hashirama de novo. Eu não sei como ele fez isso. Por que você não me chamou rápido? Eu saí de lá pra voltar aqui em casa pra te chamar pra ir lá com ele. Você não é tão rápido assim, então, Bolt. Mas ele também é rápido. Só se esquece que ele é um ninja muito forte. Tá, Boruto. Olha pros meus olhos. O que? A gente tá ferrado. Só isso. Por que isso é ferrado? Você vai ver. Você vai ver. Calma, tio Sasuke. Eu não tô calmo. Ah, não tá, mano. Agora você tem o chakra do Saruto e da Naomi com eles? Nossa, isso é verdade. Mas será que o Kawaki ainda consegue fazer os clones só com um pouco do chakra? Já esqueceu que o Kabuto também tá com eles? Ah, isso é verdade. Ah, mas eu não consegui acompanhar ele com o Sasuke. Sei lá. Ele conseguia fazer todos os juntos possíveis. Ele fez Rasenga. Ele fez Shidori. Ele... Mas ele fez tudo, Tshu Sasuke. Sabe o que a gente tem que fazer? O quê? Deu tal Kabuto. O Kabuto? Sim. Ah, ainda ele não conseguia fazer mais essas coisas, né? Nem fazer o Ado Densei e nem fazer os clones, né? O Itachi deve ter ficado decepcionado que o Kabuto deve ter saído do Genjutsu dele. Como assim do Genjutsu dele? Sabia que o Itachi deixou o Kabuto num Genjutsu onde ele ficou bonzinho, né? Como é na onda desse Jutsu? Ai, eu não lembro direito. Só sei que... Eu já ouvi falar desse Genjutsu. É um Genjutsu que a pessoa fica nesse Genjutsu até ela se achar, não é? Aham, isso mesmo. Ah, então é por isso que o Kabuto invocou o Itachi. Mas o Itachi é tão bom ninja sensorial assim, tipo, de entrar nas vilas sem ser percebido. Ele é, você não sabe. Desde o começo, desde o começo, ele enganou todo mundo fazendo bem pras pessoas, entendeu? Se eu não me engano, foi o Itachi que matou o Nusutu. Isso, mas sabe que ele fez isso a partir de... Ele era como se fosse um ninja infiltrado de um ninja infiltrado, entendeu? Ah, isso é muito bugante. É, ele é um agente triplo. Nossa Senhora, isso é muito bugante mesmo. Mas ele morreu... Ai, foi você, Tio Sasuke. É, mas eu era... Eu fiz burrada naquela época. Você se arrepende disso? Muito. Ai, tá, mas agora a gente não pode ficar se lamentando, Tio Sasuke. E mais uma coisa que ele me falou, Tio Sasuke. Hum. Ele me falou que... Ai, como que eu vou te contar isso? Que o exército de Ado Tensei que o Kaku tá fazendo é muito mais forte que a guerra que vocês salvaram. Então a gente tem que ir logo lá, vamos pra lá. Calma, Tio Sasuke. Calma, ele já foi embora. Agora a gente tem que esperar os ataques dele. Mas me fala uma coisa. Quais ninjas que eles reviveram na sua guerra? Na minha guerra? É. Eles reviveram... Eles reviveram o Madara. Ah, ai meu Deus. Eles reviveram os Hokages da areia. O pai do Gaara. Que mais? Sabe que o pai do Gaara controla a areia de ouro, né? Ai, eu já ouvi falar nos livros disso, Tio Sasuke. Eles reviveram também os Hokages antigos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto Hokage. Eles reviveram o meu avô? Sim. Não. Então eles reviveram todos os Hokages possíveis? Sim. Aí mais o Itachi. E quem mais? Eles reviveram a Katsuki também? Os caras que morreram? A Katsuki. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem o Utsutsuki também que eles podem se reviver também. Meu Deus do céu. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, Tio Sasuke. Muito mesmo. Muito mesmo. Mas tá, agora a gente já foi. Agora a gente tem que cuidar da Sarada pra ela ficar bem, tá bom? Então você vai lá e faz esse turno pra mim. Que eu vou descansar um pouco agora. Que eu acabei de lutar com o outro seu irmão. Ok. Cuidado. Se você ver o Itachi, me avisa, hein? Tá, não vai perder a cabeça, Tio Sasuke. Itachi! Ai, meu Deus. Por que eu falo pra ele não perder a cabeça se ele perde? Que sono. Ai, meu Deus. Deixa eu lavar o rosto aqui. Tá sem água. Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, eu tenho que ir lá trocar de turno com o Tio Sasuke, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tô morrendo de sono. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Calma, calma, calma. Alguma coisa aconteceu aqui. O que aconteceu? Eu acho que é bom você apagar esse fogo logo. Não, 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 não. Minha casa, minha casa, minha casa. Não, 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 não. Não, 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 não. Kawaki, não, não, não. Por que você tá fazendo isso? Ah, não, não, não. Por que? Ah, não. Droga. Ainda bem que começou a chover. Meu Deus do céu. Olha o que você fez na minha casa nova, Kawaki. É a segunda vez. Eu não vou te perdoar por isso. Meu Deus do céu. Eu tenho que apagar esse fogo. Pera aí um pouquinho de água pra você também. Ah, maldito. Olha o que você fez na entrada da minha casa. Você gostou do meu convidado que veio visitar você? Não, eu não gostei do convidado. Mas você viu, né, que você não controla completamente ele, né? Porque ele não levou a minha filha por completo. Você é engraçado. Por que é tão engraçado assim, Kawaki? Você viu as armas que possuímos também? Você me irrita, Kawaki. E bate, vai, e bate. E bate à vontade. Você nunca vai ter a minha filha com você. Nunca mesmo. Nunca mesmo. Mesmo. Morra! 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 Morra, Kawaki! Pera, 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 pera. Pera. Quem é essa pessoa do seu lado? Você não tá reconhecendo, não? Olha para os olhos dela. Não, quem é ela, Kawaki? A Omi. Se apresente a ele. Ela não é minha filha. Como você já clonou a minha filha? Ai, aquele chakra que o Itachi levou para a gente. Como você clonou ela? Agora eu posso bater à vontade. Você não pode fazer nada. Vem cá. Como você clonou a minha filha? A partir do chakra dela e o meu amigo que eu tenho lá. Ele tem muito, ele tem muita experiência com isso. Kawaki, eu nunca vou te perdoar. Primeiro você clonou o meu filho. Depois agora você está clonando a minha filha. Você está achando que você é quem? Para se meter com a minha família. A Omi, ativa, por favor, o meu chakra de cura. Obrigado, A Omi. Kawaki, para de chamar ela de Naomi. Agora eu tenho vida infinita. Para de chamar ela de Naomi. Ela é tão legal, não é? Kawaki, eu nunca vou te perdoar. Eu vou concentrar todo o meu chakra. E todo o meu amor que eu tenho pelos meus filhos. E pela minha família aqui. Kawaki, você não vai resistir a isso. Mesmo com o chakra da minha filha. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Asanga! Eu sabia. Então isso te feriu, Kawaki. Isso te feriu, então. Como você pode? Kawaki. Kawaki, isso é o amor que eu tenho pelos meus filhos. Você nunca vai saber o que é isso. Porque você não tem esse sentimento de amor. E você pode ter o chakra deles. Você pode ter o que você quiser. Mas você nunca vai saber o que é amar eles. Então isso não vai funcionar 100% com você. Mas você vai ver. Você vai ver. Eu vou voltar com o meu exército. E você vai cair. Você pode voltar com o meu exército. As vezes que você quiser. Você nunca vai ter uma família como eu tenho. Amigos. Então você não é ninguém, Kawaki. Você nunca vai ter isso. Eu vou acabar com todos que você gosta. Adeus. Maldito. Ai, mas isso foi bom. Então quer dizer que a minha filha vai ser daquele jeito. Que bonita que ela vai ser. Mas ela é muito poderosa. Eu vi isso. Mas. Então o amor que eu sinto por ela. Fez. Eu consegui entrar na barreira que ela tem. Então o Kawaki não vai ter isso. Porque. Ele não tem amor. Então isso vai ser muito bom. Muito bom mesmo. Ai, que alívio isso. Que alívio. O que eu disse que eu não vou deixar para você. Até a próxima. Então o que eu vou deixar para você. O que é isso?